E aí, gente? Tudo bacana? Mais uma vez aqui no canal. E no vídeo de hoje, mais recebidinhos do Shein. Então, bora conferir! Pro vídeo de hoje, mais Shein Home Finds. Coisinhas pra casa, utensílios, enfim. Muita coisinha fofa, muita coisinha legal. E vale lembrá-los também que temos cupom de desconto, que é DeusStack3, dá 10% de desconto em suas compras na Shein. Válido uma vez a cada trimestre. Lembrando que esse cupom atualiza a cada 3 meses. Então, volte aqui no canal pra tá conferindo, tá? Então, sem mais delongas, bora conferir tudo que a Shein me enviou. Tenho aqui em mãos, então, esse saco com alguns produtinhos pra gente estar conferindo. Primeiro produto, então, nada mais é que um leitor de cartão. De cartão SD e micro SD. Eu pedi ele na cor branca, mas tinha outros anúncios com cores pretas, tá? Esse daqui eu já testei e ele tá funcionando perfeitamente. Ele é ótimo pra passar o arquivo, né, do cartão SD, micro SD, enfim, da câmera pro computador, porque eu tenho editado no tablet. E eu tô querendo editar agora no computador. Então, eu quis pegar pra ver se funcionava, se dava certo, enfim. E eu tô um pouco enjoada de editar, deitada na cama, enfim. E eu queria editar no computador pra ver como era. Então, eu quis pegar. Ele veio nessa embalagenzinha. Ele é bem simples, tá, gente? Mas serve pro propósito. Então, ele tem aqui entrada micro SD, SD e também tem entrada USB. E a saída dele é tipo C, acredito eu. Lightning? Não sei como que você fala. Só que daí você liga direto no computador. Eu achei ótimo. E ele funciona perfeitamente pro que eu queria. Maravilhoso. Nota 10 de 10. E esse produto aqui, gente, super, super, super em conta na Steam, tá? Então, eu vou deixar o link de tudo aí pra vocês na descrição. Esse próximo aqui, gente, era um produto que eu tava querendo há muito tempo. E daí eu vi lá na Steam e eu quis pegar, tá? Ele veio, então, nessa caixinha aqui, bem embaladinho. Não danificou nada na viagem. Ele vem um manual de instruções ensinando você como utilizar. E, gente, isso daqui é um filtro de café. Ele veio aqui, ó, nessa embalagenzinha de plástico. Um filtro de café individual. Toma. Toma. Aí agora eu posso fazer um cafezinho justamente e unicamente. Só para mim. Ele tem aqui, gente, asinhas, tá? Que você consegue, tipo, apoiar no copo, tá? Você faz direto ele no copo. Aí elas são dobráveis, ó. Deixa eu passando de pertinho pra vocês conferirem. Elas são dobráveis. Então, você consegue guardar. E ele é um filtro de café de ponta de alumínio. Então, você põe o café direto aqui. Vem com a aguinha. E eu já vou testar ele quando eu terminar de gravar os vídeos de hoje. Olha que legal. Ele é de plástico com alumínio. Achei bem interessante. Eu espero que dure bastante. E ele é simples, gente. Ele é só isso mesmo. Mas é pra aquela pessoa que tá na correria. Quer fazer um copinho de café antes de sair. Não quer fazer uma jarra cheia. Faz com um desse daqui. Então, eu achei ótimo. Ainda nessa seção de coisinhas pra casa e utensílios domésticos. Pedi um produto da linha das meninas superpoderosas. Lá da linha Shein X. E, gente, veio assim nessa embalagem pequenininha. E tem um adesivo aqui das meninas superpoderosas. Bem bonitinho. Isso daqui tem diversos modelos de diversas cores na Shein. Mais o que é das meninas superpoderosas. Entendeu? Porque lembra a minha infância. Que é um tampão de tícara, de caneca. Não sei como que se chama. Que você usa quando você tá fazendo um chazinho pra tampar e abafar o chá, sabe? Porque o ideal é você abafar o chá. Deixar ali uns 5 minutinhos abafado. Antes de sair tomando. E eu achei isso aqui legal. Porque além de proteger, né? De não cair nada no copo. Ele abafa pra você fazer seu chá. Eu achei bem bonitinho. Ele é assim. Todo de silicone. Ele é um silicone mais rígido. Tem aqui a docinha, a florzinha e a lindinha. O coraçãozinho das meninas superpoderosas. Pra você, né? Tá pegando o seu negocinho e tampando. E gira, inclusive. Achei bem bonitinho. De ótima qualidade. Assim, o único detalhe, gente, é que no meu aqui veio um pouquinho enrugadinho. Um detalhezinho aqui. Mas nada demais também. Embaixo ele é todo rosa. Gostei muito. Já não vejo a hora de usar também. Eu adoro essas coisinhas. Esses frufruzinhos, sabe? Pra deixar o seu café da manhã. Seu chazinho na hora de dormir. Mais legal e interessante. Lá também tinha do Tom e Jerry. Do Scooby-Doo. Do Harry Potter. Tem de cores sólidas também. E eu achei fofo. Então eu quis pegar e tá aqui. Muito bonitinho. E, gente, eu não sei vocês. Mas, das três meninas superpoderosas, a que eu mais me identifico é a docinha. Porque ela, assim, é sem paciência, irritadinha, braba. É o meu espírito, entendeu? Outro produto que eu pedi, gente, veio aqui nessa caixinha. Que nada mais é que um conjunto de canudos. Só que eu achei que eles fossem canudos de acrílico. E eles são canudos de vidro. Eu não me atentei a isso. Mas, ó, veio super bem embalado, tá? Ó, plástico bolha aqui pra proteger. Ele vem em três canudos retos e três canudos curvos. E uma escovinha pra você estar lavando os seus canudos. Isso aqui, gente, é ouro. Dica, se você não tem uma escovinha, lá também vende individualmente, tá? Então você consegue estar lavando os seus canudinhos sem deixar eles podes. Ó o barulho do vidro. Não sei se a lapela tá captando. Muito aesthetic. Mais uma vez, gente. Eu sou do time de tomar cafés fofos, decoradinhos, pro friozinho na hora de tomar café. Tomar um café gelado, um refrigerante, sei lá, num copo bonito, com canudinho bonito. Então eu pedi esse daqui. Eu já tenho um conjunto, né, de curvo e reto de alumínio. Que eu também pedi na Shein. Também veio a escovinha. Uso sempre. Eu acho muito bom, maravilhoso. Mas eu tava querendo um diferente pra estar usando de vez em quando. E esse daqui eu gostei bastante. Tá super aprovado. Tem esse kit aqui que eles me mandaram, que veio seis. Mas se eu não estiver enganada, tem a opção só com dois, tá? Um reto e um curvo. Enfim, vou deixar o link aqui, daí vocês conseguem conferir, tá? Porque eu achei um exagero meio que seis, né? Mas agora eu tenho seis canudos de vidro. E é isso, gente. Não tem nada demais nesse produto aqui. Mas é um produto, assim, que eu gosto muito de estar usando no meu dia a dia. Que são canudos pra beber minhas bebidas. E é isso. Esse próximo é um mousepad. Ele veio bem embalado nesse plástico aqui. Nem abri ainda, deixei pra abrir junto com vocês. Esse mousepad, gente, foi mencionado em um dos vídeos antigos que eu mostrei um mousepad de gatinho. Eu falei que tinha pedido um de disco de vinil. É esse daqui. E ele vem escrito Meow Records e tem um gatinho. E ele é no formato de disco de vinil. Eu achei super fofo. Ele é pequenininho. Esse tipo de coisa também eu gosto de estar trocando de vez em quando. Às vezes eu monto minha mesa aqui atrás de uma forminha diferente. E eu gosto de estar variando. Então eu pedi esse daqui. Ele é antiderrapante, tá? Tem ótima qualidade. A qualidade dele é padrão. Mousepad in. Eu gosto muito. Acho grossinho, de boa qualidade. Os desenhos duram, não estraga. Enfim, muito fofo. E, gente, imita um disco de vinil. Olha que interessante. Achei bem fofo. Aqui tem um gatinho preto deitadinho de barriga pra cima. E não tem muito o que falar, né? A qualidade é muito boa realmente. A impressão também é super boa. Como vocês podem ver, que tá reluzindo aí. Realmente parece um disco de vinil. Sabe? Tipo, ele tem uns mini risquinhos assim. Sabe? Eu achei muito bem feito. Gostei bastante. Tá aprovado também. E o último produto desse vídeo, gente. Veio, então, nessa caixinha aqui. E quem me acompanha nas redes ao lado já viu. Que eu mostrei, já testando, inclusive. Que é uma máquina de fazer waffles. 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 É uma máquina de fazer waffles. Ela veio, então, nessa caixinha. Muito bonitinha. Aí que mostra a vermelhinha. Mais a que eu recebi. É rosinha. Muito fofa. Ela veio, então, aqui bem embalada dentro dessa caixinha. Eu já tirei, né? Porque eu já estou utilizando. Eu já usei, gente. Duas vezes. Tá? Aqui dentro, ela vem um manualzinho de instruções. Ensinando você como utilizar. Como você limpar. E o legal dessa maquininha, gente. É que você só liga ela na tomada. Ela liga. Você tirou da tomada. Ela desliga. E a minha, se eu não estiver enganada. Ou ela é 220 volts. Ou ela é bivolt, tá? Muito legal. Aqui dentro, ela veio dentro desses dois isopores que protegeram super ela. Em volta de um plastiquinho. E aqui nós temos a estrela do vídeo, né? Que eu achei super legal. Ela é super pitica, gente. Ela é bem pitiquitica mesmo. E ela é nesse tom de rosinha bem clarinho. Aqui em cima, a gente tem a lampadinha que demonstra se ela está ligada. Então, ela fica acesa. E desligada, ela fica apagada. E também, ela indica quando a sua massinha estiver pronta. Eu usei ela para fazer duas vezes panquequinhas de banana com aveia. Deu super certo. Eu ainda não testei nenhuma receita de waffle. Ela é toda de ferro, acredito eu. Eu achei ela muito boa. E, gente, o detalhe dela que é fofinho é que ela é em formato de coração. Eu esqueci de mencionar. Mas a sua panquequinha, a sua waffle, fica em formato de coração. Muito legal. Eu pincelo um pouquinho de óleo, né? De azeite, enfim. Aqui dentro, em cima e embaixo. Ligo na tomada, deixo esquentar uns 10 segundos, né? Que eu acho que é mais ou menos o tempo que leva. Depois de ter esquentado, eu venho com um pouquinho mais de óleo, se precisar. Já ponho a massa, fecho. A luzinha vai estar verde. E quando a massinha estiver pronta, a luzinha vai apagar. Então, eu achei muito boa. E ela apaga e acende, eu acho que durante 10 segundos. Então, 10 segundos fica ligada. 10 segundos apagada. 10 segundos ela acende. E ela controla dessa forma. Então, se você quiser a sua panquequinha, a sua massinha mais douradinha, você deixa mais tempo aqui dentro que ela vai esquentar e ficar mais douradinha, tá? Achei top. Já tem vídeo aqui na rede vizinha mostrando, né? O passo a passo dela. E eu gostei muito desse produto, gente. Achei super legal. Mas assim, tá super aprovado isso aqui também. Se você quiser comprar, o link vai estar aqui na descrição. E eu achei o preço muito bom. Se eu não me engano, é 100 e pouquinhos, sabe? Gente, perfeito, assim. Pra você estar fazendo sua panquequinha durante a manhã, a sua tarde, enfim. Acho que dá pra fazer um bolinho desses que não cresce tanto, sabe? Enfim, maravilhosa. Eu amei. Então, esse foi o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like pra me ajudar. Se inscreve aqui no canal, caso tu ainda não sou inscrito. Comente o que você achou desse vídeo e qual foi seu produto favorito. E é isso, gente. Um beijão no coração e até a próxima.